15 dias de ofertas para proteger sua casa daquele amigo desastrado, para viver com mais saúde, para planejar o presente, o futuro, para o caso de o carro aparecer batido, assim, do nada, e para dar uma chance para a sua sorte. Que isso? Aproveite! É sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você sempre!